Olá pessoal, estou chegando, trazendo mais informações para vocês. Eu sou Fagundes, hoje são 17 de dezembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Em primeira fala, após tomar posse no STF, Mendonça defende a democracia. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Vem para cá e você seja um colaborador do nosso canal, um patrocinador. Lembrando, se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar, fique até o final que eu tenho um pedido para fazer para você. Lembrando que as nossas lives de quinta-feiras, as quintas-feiras estão canceladas até o Natal. Depois do Natal a gente volta e se Deus quiser, o ano que vem nós teremos novidades aqui no canal que eu acho que vocês vão gostar. Vocês pediram, vai ter, vão ter. Vamos lá. Logo, deixa eu ver, deixa eu ver. Logo após a sua cerimônia de posse, o ministro do Supremo Tribunal Federal STF, André Mendonça, deu a primeira declaração à imprensa e fez uma defesa da democracia. O primeiro compromisso que eu queria reinterar, na verdade, é com a democracia, os valores da nossa Constituição e, em especial, com a Justiça. A Justiça, enquanto valor ideal, afirmou na saída da Corte. Eu espero poder contribuir com a Justiça Brasileira e o Supremo Tribunal Federal e ser, ao longo desses anos, um servidor e um ministro que ajudem a consolidar a democracia, esses valores, garantias e direitos que já estão estabelecidos nos interesses da nossa Constituição. Mendonça também falou da importância da imprensa para a construção do país. Contem também sempre com o meu respeito e a defesa irrestrita da liberdade das prerrogativas do livre exercício dos jornalistas da imprensa. Estarei à disposição. Bom, é interessante aqui, né, gente? Eu gostei dessa fala dele, né? Achei interessante ele falar sobre a parte dos jornalistas. Mais cedo, em cerimônia rápida, André Mendonça tomou posse e assume a cadeira deixada pelo ex-ministro Marco Aurélio Melo, que se aposentou ao completar 75 anos. A solenidade ocorreu presencialmente no plenário do STF. Entre os convidados estavam o presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD-MG, Minas Gerais, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, PP de Alagoas. Gilmar Mendes e Carmel Lúcias foram os dois únicos ministros do STF que não foram na cerimônia. Não houve fila de cumprimento ao novo ministro devido à Covid-19, segundo o presidente da corte, Luiz Fux. André Mendonça é casado, tem dois filhos e é pastor licenciado da igreja presbiteriana Esperança, em Brasília. A indicação do ministro atende à promessa de Bolsonaro de indicar um terrivelmente evangélico para a corte. O novo ministro foi aprovado pelo Senado no início de dezembro. Foi uma longa espera até que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, Davi Alcolumbre, do DM, marcasse a sabatina. E olha que ficou marcada essa gestão do Mendonça, essa gestão do Maia, do Alcolumbre, e principalmente essa ação do Mendonça, hein? Bom, tá aqui a matéria, né, gente? A declaração do André Mendonça já é o que a gente esperava, uma defesa pelas liberdades, né? Pela Constituição. Agora vamos torcer para que Mendonça consiga aplicar isso dentro da corte. Porque muitas vezes o cara tem o boa, boa vontade, muitas vezes o cara tem o desejo de fazer, mas o sistema atrapalha, né? Então vamos aguardar a partir do ano que vem. Hoje todo mundo entra em recesso, né? Todo mundo vai para a praia, vai curtir o dinheiro roubado, quer dizer, vai para a praia, vai passear um pouquinho, né? E por aí vai. Vamos ver como é que vai ser 1º de fevereiro em diante. Vamos pedir a Deus que André Mendonça faça a diferença ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Opa, já esquecendo, né? Na descrição do vídeo, Chave Pix, conta bancária, curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um patrocinador e um colaborador. E aquele pedido que eu fiz a vocês no início do vídeo, você que curte o nosso canal, goste do nosso trabalho, pedi a você aí do outro lado que nos ajude aqui no canal. A gente está precisando comprar um novo equipamento, um novo notebook, e se você do outro lado gosta do que a gente faz, então eu peço a sua ajuda, eu peço o seu carinho. Colabore, está tudo na descrição direitinho, você escolhe o melhor método, e aí colabora com qualquer valor, gente. Não tem valor específico, tá? Em janeiro, se você quiser, a gente vai tirar um novo, comprar um novo notebook, aí em, sei lá, 50, 100 parcelas, né? 100 juros, perda de vista. É que a Covid fica em casa, a gente se lasca depois, pois é, se lascamos depois. Estava olhando, gente, o equipamento que custava R$ 1.800 antes da pandemia, está custando R$ 3.200, R$ 3.300, R$ 3.100, depois do Fique em Casa e você se lasca depois. E lascou mesmo, viu? Então, se você puder ajudar o nosso canal, ajude. Eu queria colaborar, mas não tenho condições. Compartilha os nossos vídeos, né? A plataforma não está para mais, enfim. Você faz isso daí e vai ajudar na questão da monetização, que também vai ajudar a comprar o vídeo, o equipamento. Um abraço, fiquem com Deus. Fui, gente.